Oi todo mundo, a gente vai mostrar o SiteWord que é ali, tá bom? É, a gente quer mostrar pra vocês que homeschool no coronavirus é muito legal É! Muito divertido, né? É, que eu tô fazendo isso, é muito legal Enquanto você aprende, você pode se divertir É, pode brincar até os joguinhos, quando você acabar, se você ficar cansado, tá bom? Olha, vai começar agora Vamos fazer o que a gente vai aprender Quando nós dizemos dança, você vai dançar e vai te mal Não estou tentando falar A M R As H B Black Brown But Kay Did Do Do Ten! Ten! Eight! Eight! Four! Four! Get! Get! Good! Good! Have! Have! He, he, into, into, like, like, must, must, new, new, now, 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 born, on, our, our, out, out, please, please. Ready, ready, ran, ran, ride, ride, saw, saw, say, say, say. See, she, so, so, soon, soon, that, that, there, there, they, they, this, this, there. Two, two, under, under, left, want, was, was, well, well, went, 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 what, what, right, white, who, who, will, will, with, with, Yes, 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 yes. Whoo. Olha lá, dá tchau, capa um peito Tchau Tchau